E ae, Chia Faísca Senta no peru com força Vem, vem dar pro DJ que é porra louca Vem, vem dar pro DJ Que é um sexo com ele O Faísca seu DJ que é um sexo com ele O ZL seu DJ que é um sexo com ele O AG o seu DJ Bede, pede piropa mais uma vez Bede, pede piropa mais uma Tá difícil né Tá difícil ter replay Tá difícil né Tá difícil ter replay Vai se acostumando a dar buceta pra DJ Tá difícil né Tá difícil ter replay O ZL tem buceta pra cada dia do mês Tá difícil né Tá difícil ter replay O AG ele tem buceta pra cada dia do mês Tá difícil ter replay Tá difícil ter replay O ZL tem buceta pra cada dia do mês O AG ele tem buceta pra cada dia do mês O Faísca tem buceta pra cada dia do mês Pode, pode piropa mais uma vez 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 Pega a referência mas não copia o tema não Arrompado Quem ta passando é tapado gordão Pai Bai Eu já estou Obrigado.